Música Sérgio Rezende é um diretor de coerência estilística e temática. Ele explora a história brasileira através de personagens com espírito de liderança. Lamarca e Mauá, o imperador e o rei, são alguns dos exemplos. Seu maior sucesso foi o Homem da Capa Preta, que teve uma bilheteria com mais de um milhão de espectadores. Com o longa Quase Nada, recebeu o prêmio de melhor filme do júri popular em Gramado. A violência também virou seu tema. O filme Salve Geral é baseado no ataque da facção criminosa PCC à cidade de São Paulo. Sérgio Rezende é o nosso entrevistado de hoje, aqui no Sala de Cinema. Sérgio Rezende, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema. e também aos nossos convidados, ao Estivalete, jornalista, ao escritor Ivan Ângelo, ao historiador Wagner Pinheiro Pereira e ao historiador Marcos Florencia. Sérgio, os seus filmes têm uma marca, uma característica, que é a reconstituição de personagens, muitas vezes de épocas também. Por que essa predileção? Eu adoro personagens, adoro aventureiros, mais do que exatamente a história do Brasil. Eu acho que esses grandes aventureiros, você pega assim um Lamarca, um filho de sapateiro no Morro do Estácio do Rio de Janeiro, capitão do Exército, bom de tiro, de repente esse cara entra no turbilhão do Brasil dos anos 70 e entra na história do Brasil. Antônio Conselheiro, um cidadão lá, um comum, normal, que um belo dia é traído pela mulher e entra em crise, sai andando pelo sertão e anos depois tem 50 mil pessoas atrás dele, fundam uma cidade e é aquilo, essa aventura humana. Aqui é a mesma do Mauá, um menino do Rio Grande do Sul, cujo pai é assassinado, a mãe se casa de novo, já não quero você em casa, um tio pega, ele traz para o Rio de Janeiro, ele vai trabalhar num armazém, num balcão, em 20 anos, é um dos caras mais ricos da América, um dos caras mais ricos do mundo. Então essa trajetória da aventura é, de uma certa maneira, a mesma coisa que me atraía também no Sonho Não Acabou, daqueles dois garotos, um filho de um político, um outro filho de um candango e que de repente se lançam numa aventura, no caso lá no filme tinha a ver com drogas e tudo, e as suas vidas se transformam. Então eu acho que Onde Anda Você, com o nosso maravilhoso Juca de Oliveira, um comediante decadente, já de fim de vida, que de repente também sai naquela grande aventura de procurar um parceiro, de tentar retomar a sua vida. Então tem um pouco isso. E tem uma outra coisa que também eu sou formado um pouco pela geração do Cinema Novo, eu já vi a minha geração posterior a isso, que tem essa coisa do Brasil. de olhar para o Brasil, de tentar revelar mais do que simplesmente mostrar o Brasil, mas de revelar o Brasil. E aí esses filmes com esses grandes personagens e tudo também entram um pouco nessa onda. O que foi aquilo? Uma repetição sem graça, da falta de graça da televisão. Vulgaridade em cima de vulgaridade. A única coisa interessante foi aquele maluco que de repente engasgou e não conseguia emitir um som. A súbita beleza do silêncio. No caso desses seus filmes em cima de personagens, de acontecimentos brasileiros, como que se dá a pesquisa? Algumas coisas tem muita coisa, né? Quer dizer, boa parte desses filmes tem muita coisa escrita, né? O primeiro filme que eu fiz desse foi O Homem da Capa Preta. O Tenório Cavalcante ainda estava vivo no Rio de Janeiro, na década de 80. Já estava aposentado como político e tudo, mas estava lá, família. E ele tinha sido dono do jornal, da luta democrática. Então havia uma coisa de pesquisa com as pessoas e com imprensa e com livros também muito forte. O Lamarca também era uma coisa recente. Havia muita gente, companheiros, né? Gente que tinha convivido com ele e tudo mais. Mas sempre há, em todas essas coisas, há um mistério. Há um mistério que a pesquisa não alcança nunca. No caso, por exemplo, do Lamarca. Ele zanzou pelo sertão 30 dias junto com o companheiro Zequinha antes de morrer. Quem viu? Quem podia me dizer? Ele e Zequinha. Morreram ambos. Então você tem que, na verdade, isso é uma parte fundamental do filme. E você tem que, com base em tudo que você estudou e viu e conversou, você tem que contar mentiras para falar a verdade. Entra a questão da ficção. Eu acho que a gente pesquisa, eu procuro pesquisar, porque também adoro essa coisa, é uma fase que eu adoro de ler, de ver, de conhecer as coisas. E sabendo que depois eu vou ter que desviar a rota, que é preciso criar. Não é que não existe cinema, sabe, de reprodução da realidade. Ainda mais se tratando de filmes de época e tudo, porque você tem que recriar um universo. Aqui é só para regimentar quadros. A ideia é desencandear a luta perto da divisa com Goiás. Guerrilha rural. A cidade e a batalha estão perdidas. Se a gente estivesse vindo para o campo antes, há anos que eu defendo essa estratégia. Agora, os seus filmes, no caso desses filmes históricos, sempre estão muito grudados, de fato, na realidade. Essa é a intenção sua de reproduzir mesmo os acontecimentos históricos? É de contar aquelas histórias. Até uma interpretação, claro. É, é de contar. Acho que é um pouco isso que eu falei antes. Na verdade, é falar mentira para contar a verdade. Sabendo que a verdade também não existe. Então, eu acho que até tem um negócio do lado surrealista, que diz que o que há de mais extraordinário com a realidade é que a realidade não existe. Tudo é extraordinário. Eu acho que tem um pouco isso assim no cinema. Achar que as coisas são como são, não existe isso. A Patrícia Pilar não é Azuz o Ângel. E um filme sobre Azuz o Ângel não é a vida da Azuz o Ângel. Na verdade, é um pouco assim a questão que fica no imaginário de cada um de nós. E, sobretudo, no caso, como eu estou dirigindo o filme, no meu. O que é esta mulher no meu imaginário? Como é que eu penso, imagino, sinto esses personagens? Eu acho que isso é que é. E ver se aquilo bate de alguma maneira com o inconsciente coletivo, quando as pessoas têm alguma informação. Ou se você, e aí também é uma coisa delicada, mas eu acho que é verdadeira, que você recria uma realidade. Caiu como? Eles prenderam. Ele está vivo, machucado? Eu não sei, levaram para a polícia do exército, isso é que eu sei. Mas ele está bem. Eu não sei dizer, já falei, ninguém sabe. É o Tute, não é? O Stuart. Vai para a Pé, vai para a Pé antes que seja tarde, vai logo. Aquela cena do Paulo Betti, do Mauá, com a mulher dele, após o enterro de um dos filhos dele, ele fecha as janelas e despe o luto dela. Aquilo lá, é ficção ou é realidade? Imagina se o Mauá ia escrever, não, depois do enterro da minha filha, seduzir minha mulher, não... Não, aquilo é totalmente... Essa liberdade aí, para não escapar do personagem. Eu acho que isso é, na verdade é isso aí. O cara perdeu vários filhos, né? E apaixonado por aquela mulher, né? E volta do enterro, aquele sentimento de dor, é preciso superar isso, não é? Quer dizer, pô, eu acho uma cena linda aquilo. Do cara dizer assim, mulher, a vida continua, não é? E eles se amam, não é? E vamos fazer um filho de novo. E ao mesmo tempo vamos ter prazer. Totalmente ficcional. É lindo aquele filme. É. Porque você pega, por exemplo, um edital, a primeira pergunta que fazem hoje é se você tem um distribuidor. Então, se você não tem esse distribuidor, esquece o projeto. Então, parte para outro. Mas é isso mesmo, Sérgio? Para fazer um filme hoje, para captar dinheiro, é bom ter antes um distribuidor? É assim que funciona hoje o cinema brasileiro? Eu acho que para um certo tipo de projeto, acho que é. Para outro tipo de projeto, acho que não. Eu acho que... Eu tenho um negócio com o cinema que é o seguinte, eu tenho uma onipotência com o cinema absoluta. Eu acho assim, eu farei filmes até quando eu quiser fazer filmes. Entendeu? Porque eu tenho com o cinema o mesmo prazer de fazer um filme grande quando eu tenho de fazer um filme pequeno. Eu adoro reger a orquestra. Corna em inglês, quero ouvir. Tem lá. Entendeu? Tímpano, toca. Mas eu também adoro o banquinho e o violão. Eu tenho tanto prazer em fazer um filme grande, como o Canudos, como o maior, como tive o prazer em fazer o Quase Nada, e como tive o prazer em fazer o Cinema em Meu Jardim, que eu fiz igual um caçador de borboleta. Eu peguei uma camerazinha dessas, sozinho e Deus, botei no automático e fui e fiz um filme. Então, eu acho que... Então, estou te falando nisso por causa... É preciso ter um distribuidor? Eu acho que se você quer fazer um filme que você pretende alcançar o mercado de uma determinada maneira, se você não tiver parceiros fortes, você primeiro não vai arranjar o dinheiro que você precisa pra fazer. Depois, se você fizer, vai ser muito difícil jogar o mercado. Agora, existem muitos cinemas. Inclusive, o Brasil inventou o cinema BO, que eles chamam de baixo orçamento e que eu chamo de bom pra otário. Entendeu? É o famoso BO, porque você, o diretor, trabalha feito um louco, paga os outros mal, a si mesmo não se remunera absolutamente, e o Estado brasileiro põe uma medalha de que aqui nós conseguimos fazer filme com 10 tostões. Eu queria que você falasse um pouco a respeito do seu papel, não só enquanto cineasta, mas de estar reconstruindo esses momentos históricos brasileiros e criando uma identidade nacional coletiva pro Brasil, que é uma responsabilidade, enfim, imensa. Rapaz, eu acho o seguinte, eu não posso substituir um professor e nem um filme pode substituir uma sala de aula. Eu acho que a onda do cinema, na verdade, é um pouco como seria uma sessão de psicanálise, né? Você vai remexer no seu passado. Não adianta você sentar lá, duro, e dizer assim, detesto mamãe. É preciso vivenciar isso. É preciso chorar, se emocionar, gritar, ter ódio. É assim que você remexe no seu passado com alguma valia. Eu acho que isso aí é o que o cinema pode fazer. É você pegar a história do seu país e reviver essa história com emoção. E sem querer achar que você está certo ou está errado, porque você está revivendo profundamente, remexendo com aquilo, de acordo com os teus sentimentos. E você está levantando aquilo dali. Não vai, não... Eu acho que essa coisa de um cinema que for pegar essa história friamente, e vamos narrar isto aqui, foi assim, assim... Primeiro que isso não existe. Segundo que você não está mais lá. E segundo, e terceiro que eu acho que isso é uma bobagem. Eu acho que você tem que ter uma certa humildade e eu acho que o espectador, de uma certa maneira, tem uma certa sabedoria, que ele está vendo... Ele sabe que não está vendo a vida como ela é. Eu acho que é isso que o cinema pode fazer, né? Levantar uma coisa com humildade, sabendo que ele não tem a pretensão de dizer as coisas como elas são. E que também, se o cara acreditar que pode, vendo um filme, achar que vai entender tudo sobre aquele momento ali, isso aí é uma engemetade. Sérgio, como que você caiu nessa... Vamos dizer, na história? Em que momento que isso... A história te captou? Por acaso, rapaz. Por exemplo, O Homem da Capa Preta, eu estava escrevendo... Porque eu sempre escrevo minhas histórias, mas sempre tenho parceiros. Eu nunca escrevi um filme sozinho, sempre escrevi com alguém. E eu estava trabalhando com o Zé Lozeiro, jornalista e escritor de cinema, maravilhoso. Estava na casa dele, escrevendo um outro projeto, Telementos de Ficção. De repente, toca o telefone da casa dele e era uma pessoa, era filha do Tenório Cavalcante, queria se consultar com ele sobre a possibilidade de lançar um livro sobre o praia que ela tinha escrito. E eu, naquela mesma hora, eu nasci no Rio e tudo, e de repente, o Homem da Capa Preta, Tenório Cavalcante, eu me lembrei, um dia, na rua São Clemente, onde eu morava perto daqui, devia ter uns, sei lá, oito, nove anos, e era uma época de campanha política e passou um carro conversível com aquele cara, com aquele homem da capa preta, o Tenório, com aquele chapéu, aquela capa preta, um negócio da metralhadora. E eu olhando e vi, não sabia quem, mas era uma figura, um negócio inacreditável. Eu digo, cara, é esse cara. Aí eu pensei, é, e a filha está escrevendo um livro. Pô, esse, eu, na mesma hora, eu peguei o telefone, porque eu liguei para a Marisa, minha mulher, e disse assim, Marisa, tem um filme para a gente fazer, pô. Muito obrigado, meu deputado, pela sua presença aqui no local. Se o que o senhor puder fazer pela gente, será muito bem, querido. Pega aí tua camisa, vai querer jogar de seis, de nove, qual é o personagem? Você disse qual é, pô. Os seus filmes em geral, são produções, muitas delas superproduções. Como que é o seu processo de captação? Como que você trabalha nisso? Eu tenho uma grande, tive ao longo da vida, uma grande, tenho uma grande parceira, que é a Marisa Leão, com quem eu comecei a fazer cinema, a gente ainda era namorado. e começamos a fazer cinema junto. Então, ambos queríamos dirigir, e aí fizemos o primeiro curta-metragem sobre a Leila Diniz, dividimos a direção e tal. Depois, a coisa caminhou para o outro lado, a Marisa foi produzir, e eu fui dirigir. E assim fizemos vários filmes. E essa coisa toda, a Marisa, a capacidade dela de empreender e de seduzir as pessoas, e foi tudo ela quem fez. Eu ficava fazendo os filmes. Depois, agora estou fazendo o meu décimo segundo filme, fiz nove com a Marisa, na verdade fiz oito, fiz um filme lá na Inglaterra, que é uma coisa à parte, e com o Joaquim fiz três filmes. Então, eu procuro, tive esse privilégio, na verdade, de não ter que lutar nesse fronte da grana. Luto no fronte da grana, na realização, que é procurar, na verdade, também fazer o filme sem delírios, sem loucuras. Tenho dinheiro esse aqui, vamos cumprir os prazos, vamos cumprir os orçamentos. Onde você se sente mais confortável? Na hora que você vai, por exemplo, dirigir Canudos, que é uma superprodução, com um elenco imenso, ou um outro filme de orçamento baixo, poucos atores, uma história menos complexa? Como disse antes, adoro pão com ovo e adoro o restaurante sofisticado. Entendeu? Se eu estou com fome, tudo me alimenta. Então, eu acho que tem uma brincadeira com um lado do cinema, nos filmes grandes, que é bom. Então, por exemplo, você construir e destruir 700 casas, o teu lado piromaníaco tem uma grande satisfação. Vamos botar fogo em Canudos. Fogo! Essa coisa de você fazer um filme pequeno, solitariamente, que você sai com a sua câmera. Pô, não tem ninguém. Aí você vai lá, você achou um negócio, você filmou aquele negócio. E, pô, aquele negócio interior, você não tem um cara do seu lado que diz, pô, fizemos um plano espetacular. Não, sabe, esse sentimento interior de você ter conseguido uma coisa assim, eu acho tão extraordinário como você comemorar com uma equipe. Eu me lembro no primeiro filme também, no sonho, acabou. A gente tinha uma cena no alto daquela torre de Brasília. Lá da televisão, né? A torre da televisão lá era uma cena e nós passamos a noite inteira naquele, lá no alto da torre, para quando amanhecesse, a gente filmar aquele negócio. e filmamos, né? E aí, daí, a gente estava espetando no hotel, lá na Aquara, pertinho dali. E eu me lembro da excitação da equipe, do elenco, todo mundo, quando desceu daquela torre, que já estava tresnoitado, mas, pô, tinha ficado, a gente achou, pelo menos no momento, que tinha ficado espetacular e vinha andando por aquela esplanada. Ah, sabe, essa coisa compartilhada de um filme grande é maravilhoso, mas eu acho que a coisa também solitária também é boa. é bom o diretor deixar o ator em liberdade, porque tanta coisa vai trabalhar contra a liberdade do ator, que é a questão da luz, a questão do foco, tem tantas coisas do cinema que nos tiram a liberdade e que é muito bom ter um diretor que nos deixe livres. Na medida que a gente está compreendendo o personagem, ele nos deixa livres. Mas a gente, eu me lembro que o Sérgio, ele gosta que você fale o texto que está escrito, não há muito espaço para improvisação. O Sérgio, nesse sentido, também eu acho que o Sérgio tem a ver com diretores americanos, por exemplo, como o Sidney Lumet, que é um diretor que não se arvora a condição do diretor genial. É um diretor que se propõe a fazer filmes relevantes, mas que não tem, vamos dizer assim, a aparente vaidade, porque certamente o Sérgio deve ter uma grande vaidade, mas não é aquilo, aquele que ele se, ele não quer se colocar, se interpor entre o filme e o tema, não quer ser maior que isso tudo. Ele é um realizador. Tem razão. Eu era mais rígido com isso. Com o texto, porque eu achava, e eu achava que ingenuamente, que se eu fiquei meses escrevendo um negócio, que ninguém ia ter uma ideia melhor do que essa em dez minutos, assim. Não porque fosse melhor ou pior, mas porque as coisas precisavam de um amadurecimento e que, não é, e um lado racional era bom, mas eu vejo que, na verdade, não é questão de tempo, é uma questão, as coisas são intuitivas, que pode surgir na última hora uma coisa melhor do que aquela que você ficou anos pensando. então mudei um pouco isso, né, mudei, acho que, agora, acho que também, a verdade é a seguinte, existem atores que gostam de uma certa liberdade e preferem assim, e há outros atores que preferem estudar o seu texto e não querem mudar o seu texto, né, eu respeito igualmente os dois. transformar os recursos do nefasto tráfico de africanos que, em boa hora, sua majestade pôs fim em capitais produtivos capazes de transformar nosso país. O Paulo Betti, Zé Vilkia, como atores, e a Marisa Leão como produtora, estão em boa parte dos seus filmes. Por que essa, vamos dizer, essa família? É mais fácil, é mais tranquilo? Pô, família é bom, né, cara? Adoro família. Acho que essa coisa assim de companhia teatral, é uma coisa que o cinema não tem muito isso, a gente troca muito, a gente é muito infiel no cinema. E com essa turma aí, com o Wilker e o Paulo Betti, tudo, pô, teve uma época que eu brincava com eles, olha cara, isso aqui é igual, você escolhe o número da camisa. Eu mandava o roteiro, assim, pega aí tua camisa, vai querer jogar de seis, de nove, qual é o personagem? Você diz qual é, pô. Né? E... Assim mesmo, com essa despretensão. Assim mesmo, como eu estou te falando. Confiando, plenamente no tato deles. Assim mesmo. Eu me lembro no... No Canudos eu falei pro Wilker, acho que dá pra fazer o conselheiro, mas também acho que dá pra fazer outro cara ali. Guerra que nós não começamos, disseram que a gente ia invadir a casa dos outros no Juazeiro, a gente não foi lá, mas eles vieram aqui na maldade tirar nossa morada, mas eles vieram aqui na maldade Você rodou aquele documentário A Última Gota. O que que te leva a... Fazer um documentário? Você é basicamente um ficcionista, diretor de ficção. Eu era apaixonado, né, pelo Veias Abertas da América Latina, né? Eduardo Valgaleano. Eduardo Valgaleano. Porra, então... Aí a gente tinha um grupo, tinha uma cooperativa de cinema, não sei o quê, e esse filme surgiu disso. era a ideia de fazer um filme inspirado no Veias Abertas. Aliás, o Teóntimo Aguenta começa com o texto dele, né? Essa parte do mundo a que chamamos América. Nossa comarca do mundo, que hoje chamamos de América Latina, foi precoce. Se especializou em perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se lançaram através do mar e cravaram os dentes em sua garganta. E eu ia fazer um sobre sangue, um amigo ia fazer sobre ouro, outro ia fazer sobre não sei o quê. E aí começamos aquele negócio e o pessoal desistiu. Era assim um filme de episódios, três partes, melhor dizendo. E a turma desistiu, e aí eu falei, bom, eu não vou desistir, pô. E aí eu aumentei o meu, essa parte de sangue e fiz um longa, né? E foi o meu primeiro longa-metragem, isso em 1980. Carne, matérias-primas e alimentos destinados aos países ricos. É a América Latina a região das veias abertas. Continuando ainda nesse de apasão histórico, eu queria saber se você alguma vez pensou em figuras tipo Getúlio Vargas, JK, se é difícil fazer esse tipo de trabalho que os americanos fazem. Agora nós vimos Freeze Nixon, que é um filme ótimo, com ótimos atores. Se é difícil pegar esse momento, se é difícil pegar esses personagens, romantizar, ou romancear em torno deles, fazer uma ficção em torno de personagens muito fortes, muito presentes, não só na história, como no imaginário do brasileiro. Rapaz, eu vou te falar assim que eu acho que o Brasil tem um pouco assim aquela coisa do perdedor, você gosta mais do perdedor do que do vencedor. Então, Flamengo e bom sucesso, vai dar bom sucesso, não é isso? Quer dizer, vai ficar todo mundo louco com bom sucesso. então eu acho que de uma certa maneira os personagens, digamos assim, eu tomei muito mais cacete porque fiz o Mauá do que porque eu fiz o Lamarca. Como o Lamarca é o perdedor e o Lamarca é o cara da esquerda e tem os bons ideais, os bons princípios, parece que as pessoas também uma parte, por exemplo, da imprensa, da crítica, ela é mais condescendente. Já o Mauá, esse é o barão de Mauá, o visconde de Mauá, é o cara rico, é o cara nobre, é o cara que... Aí os caras já vêm com uma fome em cima de você, desgraçado, né? Então, e eu digo, até me houve um momento que eu disse, cara, não vou mais me meter nesse negócio. Enjoei, sabe? Porque os caras querem ser também, existe uma coisa assim de ser dono da história do Brasil. Eu detenho a história do Brasil, eu sei, eu vou saber, eu sou da universidade de não sei de que, você cala a boca aí, você é um réde cineasta. Porra, é exatamente isso, eu sou um réde cineasta, pô, eu tô querendo contar uma história, eu não tô querendo abafar ninguém. E isso tinha um negócio meio que aí as pessoas, ah, mas isso aí tá fazendo o Lamarco com Cristo, tá crucificando o Lamarca e tá cristianizando o Lamarca, biriri, 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 biriri. Agora, o homem da capa preta, o Tenório chegou a ver o filme? O Tenório viu, pô, tem fotos maravilhosas dele na pré-estreia, no Roxy. O que ele achou? O que ele achou, não sei, cara, mas ele curtiu. Entendeu? Ele já tava bem, já tava bem velhinho e foi, naquela época, no Rio tinha um cinema Roxy, que agora, essa coisa de dividir as salas de cinema, mas na época não, era um cinema de mil, oitocentos lugares, era enorme. E ele foi lá e entrou junto com o Vilker, ele com a capa preta e tal. E a Lurdinha também? A Lurdinha deixou em casa. Mas ele tinha, até o fim, ele, o Tenório, tinha essa coisa da teatralidade, sabe? Eu acho que ele foi perdendo até a coisa da memória, ele foi perdendo um pouco do negócio da razão, mas ele não perdeu essa teatralidade. Mas eu não me calarei jamais! Eu acho que nós deixamos esse homem crescer demais, Herculano. O filme, na época, chocou, no sentido de mostrar o Brasil era uma espécie de um faroeste, aquele período da história, o que acontece, né? É, continua, acho que era, né? Naquela época, não teve aquele negócio, o pai do Collor, não teve um tiroteio dentro do... Do Senado, né? Então, eu acho que isso daí, essa coisa da violência na sociedade brasileira, e da violência na política, eu acho que, né? Eu acho que nós não nos libertamos disso, não, né? Isso daí está... Isso aí é um traço da sociedade brasileira em geral e na política exercido com tudo que tem direito, né? A violência, né? E no caso do Tenório, tinha além dessa violência, era uma violência explícita e teatralizada. Você acredita na... Você está me ouvindo? Eu vou acabar contigo! Eu vou te mandar para a puta que o pariu! Você acredita na... Você fala em violência, no seu filme, o Salve... Eu tenho mexido com violência. Tem uma questão de violência. Ou seja, há um traço de violência da sociedade que você vê grandemente nos seus filmes. Eu acho... Eu acho que talvez seja um traço da violência minha que eu boto na sociedade, né? O Doido é Demais, por exemplo. O Doido é Demais. Que é um filme de... Quer dizer, quer queira ou não, um filme de amor, um filme de desencontro. Tem uma violência, vamos dizer, restrita, mas... Violência, violência. No trato, né? Ah, um negócio violento. Como que esse filme nasce? Cara, eu uma vez estava... estava... viajando. Eu fiz uma viagem longa pelo Brasil e tudo e, de repente, numa estrada eu vi essas frases de para-choque de caminhão e tinha uma... Eu sem juízo, ela doida demais. Frase de para-choque de caminhão. Eu sem juízo, ela doida demais. Eu achei que é um negócio incrível, né? É genial. E daí comecei, nessa viagem, também a pensar numa história, bralé, 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 e comecei a pensar um pouco nesses dois personagens. Eu sem juízo, ela doida demais. E daí... bolei essa história. E fiz aquele filme que eu adorei fazer, mas eu tomei um cacete com aquele filme da crítica, né? Eu tinha... Negócio de festival de gramado, eu tinha ido lá com curta-metragem e ganhei o prêmio da crítica. Depois eu fui com Até a Última Guta e ganhei o prêmio especial do júri. Aí fui com O Sonho Não Acabou, ganhei não sei o quê. Aí fui com O Homem da Capa Peita e ganhei tudo. Aí voltei lá com Doida Demais e as pessoas estavam cansadas, enjoadas. Não ia apanhar. Cara, o que eu tomei de cacete com aquele filme foi uma loucura. Sim. E eu acreditei nas pessoas. Acreditei que aquilo era uma porcaria. Compramos. Se o preço for bom, quanto ela quer? 10 mil dólares. E passei 10 anos sem ver aquela porcaria. Porque tipo, nossa porcaria, né? Porque quando você acaba um filme, tem aquele negócio assim do, aquela música, né? Socorro, eu não estou sentindo nada. Pô, você está tão envolvido com aquele filme, você perde completamente a capacidade de julgamento. O que te dizem que é, você acredita. Se o cara te dizem que é uma maravilha, você é. Se o cara te dizem que é uma porcaria, você acredita igualmente. E eu acreditei que aquele filme era uma porcaria. Passaram-se 10 anos, um dia eu estava em casa de bobeira, aí estava no Canal Brasil lá, aí estava começando o filme. Falei, pô, vou ver esse negócio de novo. Cara, gostei, mas gostei, assim, dos meus filmes. Não é que eu gostei da história do cinema, não. Gostei dos meus filmes, eu gostei loucamente. Achei que eram os melhores negócios que eu tinha feito. O que me diz? Que os velhos cenis não têm nenhuma sutileza e que a experiência de vida acumulada não serve de nada. Eu digo que se você fosse um homem jovem, nós certamente teríamos um caso de amor. em todos os filmes que eu fiz com o Sérgio, eu passei por situações de risco. No Lamarca, por exemplo, o emagrecimento. Eu emagreci 15 quilos num tempo muito curto. No Guerra de Canudos, nós trabalhávamos com não sei quantas, três mil armas verdadeiras, baionetas. Baioneta é assim, um fuzil com baioneta. Baioneta é uma coisa desse tamanho, uma faca, fiada. Eu nunca tinha visto aquilo e carregava aquilo nas costas, carregava quatro, cinco, seis nas costas, dava tiros. passei quatro, cinco dias numa trincheira com fumaça. Quer dizer, havia uma relação, era sempre uma situação muito de desconforto, digamos assim. Não era? O Sérgio tem uma coisa que ele tinha uma fé no trabalho que ele estava fazendo e em todas essas vezes eu fui junto e era muito estimulante esse trabalho. então a gente não estava, a gente estava na roça, digamos assim, como se fôssemos trabalhadores braçais. Nesse filme, no Lamarca, é interessante que dentro desses filmes políticos sobre a ditadura brasileira, você apresenta a situação Lamarca, a luta dele e os militares e de uma certa maneira você quase que não toma partido, o que acontece muito nos outros filmes políticos. Era a sua ideia mesmo? Por exemplo, a própria morte do Lamarca não tem uma glorificação que se quer dar. Você vê nos livros ou nos depoimentos. O seu filme coloca ele bem cru, uma coisa nada heróica. Eu achava isso, mas teve muita gente que achou que não. Por exemplo, esse negócio assim, teve muita gente no final do Lamarca que me caiu de cacete, também uma parte nessa coisa de crítica de imprensa, porque o último plano do filme, ele está já combalido, não sei o que, não sei o que, ele chega debaixo de uma árvore e tem um tronco no chão assim. E ele deita, exausto ali, e eu pedi a ele que botasse o braço assim, naquele tronco. E isso tinha um negócio meio que aí as pessoas, pensam, não, mas isso aí está fazendo o Lamarca com Cristo, está crucificando o Lamarca e está cristianizando o Lamarca. Eu achei que não, embora, acho que de uma certa maneira também, eu acho que eu defendi o Lamarca, eu acho que eu defendi. a coisa toda da luta política extremada e radical, tem mil sutilezas assim, eu não sei se o filme, o Lamarca deu conta dessas todas, dessas todas minúcias desse processo. Eu acho que eu fiz mais um filme sobre aquilo que eu estava dizendo bem no começo, essa aventura humana deste cara que tem aquela família, que tem aquela mulher, aquelas duas crianças que mandam esses caras para Cuba e que depois se apaixona e vive aquela paixão louca pela Yara Eauvelberg e acaba tudo isso numa grande tragédia humana, mas com resultados de outra maneira simbólicos e extraordinários. É interessante porque na morte, no suicídio da Yara, você não edifica aquele suicídio, ela fecha os olhos antes de puxar a revólver, como se fosse ai, né? Exatamente. Eu acho que a Carla fez aquilo lindamente, né? Aquilo ali era uma situação de filmagem extremamente difícil porque a gente estava filmando num quartinho de empregada que era um negócio mínimo, com fumaça, né? E era aquela que fazia o gás lacrimogênio que os caras jogaram lá para dentro e tudo. Então eu acho que aquilo ali muito é uma cena realmente de criação do ator. Não é? Essas coisas desses que você está acentuando assim, por exemplo, ela fechar os olhos e tudo, né? É um negócio que a gente vai lá, vai lá, Carla. É assim, não. É a tua vez. Sola. Eu disse um pouco pra você sair. Eu vou arrombar aqui. Eu vou pegar essa puta na unha. E as mulheres que conquistaram espaço em tudo na sociedade brasileira também conquistaram espaço no crime. Onde anda você? que é um acaso o acaso de um grande comediante feito por Juca de Oliveira. Como que nasce esse filme? E eu percebo que ali você tem uma homenagem também aos comediantes brasileiros em especial ao Zé Vasconcelos que é um grande grande artista. Rapaz, esse filme era uma loucura porque teve um negócio meio delirante assim. Eu resolvi fazer um filme que chamava Os Piadistas ao Delírio. Eu pensei o seguinte, cara, eu vou sair pelo Brasil do Iopoca ao Chuí. Eu vou levar uma câmera de vídeo. Eu vou chegar lá no Iopoca e vou dizer tem alguém gozado aí nessa cidade? Anúncio na rádio local um carro de som passando. Deve ter, pô. E eu ia escolher os caras mais gozados do Brasil. Não comediante. Porto Alegre, Curitiba, Minimina, bereré, bereré, bereré. Ia dar cada um, cara, desse dois minutos. E no meu delírio, isso ia ser o filme mais... Engraçado do mundo. ...da história do planeta, pô. Um baianinho, um mineirinho, não sei o que. Um cara, esses caras tipos populares dizem assim, o espectador vai entrar no cinema e vai ser uma loucura, pô. Evidentemente que me dissuadiram, né? Dizem, pô, isso não vai acontecer, pô, tu não vai achar a cara nenhum. Isso é sem graça. E daí, e daí... Então tá bom, pô. Então larga isso pra lá. Mas daí continuei com essa história, né? De um cara que saísse pelo Brasil em busca de um sujeito gozado. A minha opinião é se a viagem que você vai fazer é um erro grotesco. Comédia é isso, Mirandinha. É fazer do limão uma limonada. Se diz, ah, o Piauí é o fim do mundo. Eu espero que seja o fim do mundo. Porque hoje é só no fim do mundo que você encontra a inocência. E sem inocência não há comédia. Eu achava que esse filme ia dar muito certo, não é? E de repente eu descobri essa coisa do público, assim, dos preconceitos do público, né? Uma história de velho às pessoas, uma rejeição absoluta a isso, assim. Não era... Na mesma época tinha um filme do Jack Nicholson, também era uma história de velhos e tudo, mas era uma comédia, rir, mas aquela coisa mais dramática e de um cara, houve o público, assim, uma rejeição. Ninguém foi ver o filme, não é nem questão das pessoas... Porque sucesso no cinema não é as pessoas gostarem do seu filme, é elas quererem ir, né? lendo o cacete! Eu nunca ouvi falar desse cara, né? Boca pura. Ele deve estar precisando do maxilobuco facial. O cara era um gênio, um gênio desconhecido. Deve estar intocado em algum uráculo lá no Nordeste. É lenda! Como é que é? Vamos pro jogo ou não vamos? Já o Quase Nada também é um filme, assim, vamos dizer, ele abandona essa característica, vamos dizer, épica dos seus outros trabalhos, né? Quase Nada é um negócio incrível, porque quando eu era rapaz e resolvi fazer cinema e resolvi me casar e tudo, meu pai achava que eu não ia conseguir viver de cinema nunca. E com o negócio de muita generosidade dele, ele comprou um terreninho, um sítio, uma propriedadezinha perto do estado do Rio pra eu tomar conta. Porque ele achava, tipo, esse cara vai casar, pelo menos isso aqui, ele vai poder viver disso aqui e tal. E eu, durante anos, 15 anos, tomei conta dessa fazendinha. Tirava leite lá e tudo. E era um negócio pequeno e não tinha, eu não tinha, como era pequeno, não tinha, assim, um intermediário, não tinha um capataz para... Eu tava na linha de frente a relação com os empregados, com os caras, com o vaqueiro, era eu, não tinha um preposto lá. E aí aconteceram essas coisas, aconteceram opções de coisas. Um cara matou o outro, outro cara se suicidou, outro cara não sei o que, não sei o que lá. E eu fiquei... Aquilo me impressionava demais, porque aí o cara me ligava, olha, o meu outro de foice aqui, pô. Vem cá para resolver isso daí, pô. Aí chegava lá, dava o cara lá, uma família, aquelas tragédias, né? E essas histórias, eu, me impressionaram demais. Daí, meu pai, graças a Deus, tava errado, eu consegui viver de cinema. E aí, essa propriedade foi vendida. E numa semana santa, a minha família viajou, tudo, eu fiquei no Rio, e em quatro dias, eu escrevi aquele roteiro. e sumiu no mundo. E eu tinha acabado de fazer o Mauá, e vinha de fazer o Canudos, que era muito grande, e o Mauá muito grande, eu falei, cara, vou fazer esse filme. E rodei aquele filme em três semanas, com uma equipe de dez pessoas, hospedadas na casa dos meus pais, meus pais são lá de Minas, e tem lá uma casa lá, nós fomos lá para a casa deles lá, e a equipe era mínima, aí a cozinheira, ela cozinhava para a gente, fizemos o filme lá, e depois, em suma, foi feito em cima dessas histórias, da recriação dessas histórias, que eu tinha acompanhado muito de perto, quando tomei conta desse sítiozinho. e chamava foi-se veneno e machado, o título inicial. Sérgio, no Zuzu Angel, você traz ao grande público a questão, revela de uma maneira geral, como foi a morte da Zuzu. Está lá chapado, aquela conspiração, conspiração dos órgãos de segurança, dos órgãos de repressão, na verdade, envolvidos com a morte da Zuzu. Eu queria saber, teve alguma repercussão para você isso? Chegou a você para isso? Do meio militar, ou da linha dura? Não. E esse negócio era uma das coisas cruciais daquele filme, porque o Stuart morreu em 71, 70, 71, agora eu não me lembro, 71, e ela veio a morrer em 76, cinco anos depois. E eu me perguntava, vem cá, pô, os caras, o Stuart morreu, ela fez um bafafá no mundo inteiro, não mataram ela. Por que que haveriam de esperar cinco anos para então, depois que só estava tudo meio adormecido, cometerem esse assassinato? Mas aí, na pesquisa que eu fiz, eu descobri um depoimento da Antonina Moura, que é mãe da Lúcia Moura, cineasta. A Lúcia era guerrilheira também, junto com Lamarca, junto com o Stuart, eram amigos e tudo. E a mãe dela, Antonina, por causa da prisão, a Lúcia foi presa, não sei o que, aproximou-se muito da Zuzu. E deu um depoimento num livro, dizendo que tinha estado com a Zuzu e que ela disse que dias depois iria para os Estados Unidos e ia levar um dossiê onde constavam os grandes capitalistas que estavam financiando esses grupos paralelos de repressão. Aí, eu achei que aí tinha uma história, achei que ali tinha um fato novo que pudesse, sabe, impedi-la de levar esse dossiê com essa coisa, desse negócio, piriri, berê, 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 e foi daí que, então, é que eu construí aquela coisa, de que os caras matam ela no final para roubar esse dossiê, né, e ela estava levando para o exterior. Mr. Kissinger, I'm Zuzu Angel, Brazilian fashion designer. My son, Stuart Angel Jones, whose father is American, was arrested, tortured, and then murdered by the Brazilian dictatorship. I haven't even seen his body. This document explains everything. People responsible must be judged and convicted. Please, I'm asking for your intervention. It's an act of justice. Sérgio, queria te perguntar sobre o seu novo filme. É um filme que aborda a violência em São Paulo, acho que é uma coisa inédita na sua carreira. Nós temos alguns grandes sucessos do cinema brasileiro recente, retratando a violência carioca, especialmente Cidade de Deus e Tropa de Elite, e você vai abordar esse episódio isolado da violência em São Paulo que aconteceu há três anos. Você mora no Rio, imagino que você tenha feito uma pesquisa ou até conversado com pessoas aqui de São Paulo e tentado entender um pouco as causas e até a recepção dessa violência pelos paulistanos, especialmente naquele dia fatídico em que todo mundo meio correu para as suas casas ou ficou preso nos seus escritórios, se isolou, enfim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa pesquisa, dessas conversas que você teve. Eu acho aquele negócio uma coisa... Porque tudo em São Paulo é maior, né? Tudo aqui é mais, né? E eu acho que aquele episódio é um negócio de uma certa maneira, guardando todas as proporções, eu acho que aquilo é o 11 de setembro de São Paulo, né? Um negócio que as pessoas não imaginavam que aquilo pudesse acontecer na dimensão que aquilo aconteceu, né? Eu fiquei fascinado. Essa história desse filme, da minha, as coisas sempre surgem assim, de uma maneira muito curiosa, né? Porque naquele domingo, o Dia das Mães, eu estava em casa fazendo uma coisa que em geral eu não faço, que é ficar vendo televisão, eu estava vendo, esperando no Fantástico, porque ia ter uma matéria sobre a Zuzu Anjo, o filme, porque ia ser lançado em seguida, era o Dia das Mães e era um gancho para fazer, no Dia das Mães, no Fantástico, uma matéria sobre a Zuzu e tal. Cuja matéria não foi ao ar, porque durante 40 minutos o Jornal Nacional, o Fantástico, cobriu aquela onda de atentados. No dia seguinte, o William Bonner transmitiu o Jornal Nacional ao vivo aqui de São Paulo, uma coisa que se dá na Copa do Mundo. Então, eu fiquei fascinado com aquela coisa, a força daquele negócio e como é que aquilo podia ter acontecido em São Paulo. E vim para cá e conversei com muita gente, comecei com o Percival, jornalista, que escreveu tantos livros sobre isso, e conversei com delegados e com promotores e procuradores, gente que tinha denunciado, por exemplo, essas facções dez anos antes e o Estado negava, dizia que não existia, que era falso, que era mentira. Você chegou a conversar com os líderes do PCC? Alguma coisa assim? páginas de depoimentos desses líderes, dessas facções e tudo. Você é o chefe do partido? Como é? É você que manda? Eu já mandei mais. As minhas ITS estão ficando superadas. Mas o partido melhorou alguma coisa? Melhorou sim. A gente organizou a vida dos presos. proibimos estupro, roubo, craque. Mas para tudo foi preciso violência. Você já matou alguém? Mas a coisa que mais me tocou nesse negócio todo, nessa pesquisa, na verdade, aí vem de novo aquilo que a gente estava falando da ficção. Foi a entrada em cena das mulheres. Quer dizer, as mulheres que conquistaram espaço em tudo na sociedade brasileira também conquistaram espaço no crime. Então, esses personagens eram inéditos assim, na dramaturgia para mim. Mulheres, eram advogadas, as namoradas, as esposas dos caras que estavam na prisão que fora aqui tinham o poder. E as primeiras damas, e houve a guerra das saias, aquela coisa de tudo, das vaidades dessas mulheres e também tudo. Então, isso foi a coisa que me bateu assim. E eu construí o filme aí ficcionalmente em torno de mulheres. tem no filme que André Beltrão que é uma fessora de piano e uma mulher da classe média, sensível e tudo, cujo filho se mete numa confusão, acaba preso. E essa mulher vai fazer a jornada do imbecil até o entendimento. Vai entender, vai cair no mundo das coisas reais. Vai começar a presídio, aquele negócio que você vê lá. e lá ela se envolve com uma outra, uma advogada, uma advogada do crime, que é a Denise Weinberg, uma atriz extraordinária que faz. Então, o filme é contado a partir dessas duas mulheres e desemboca nessa grande onda que foi aquela semana de 2006. O Ivo escuta, eu não vou mais poder falar contigo. Então, escuta. Dá um salve. Geral. Para todas as paradas. Rebelião no dia das mães, pescou? Geral. Para todo o sistema. Peça comigo. Sérgio Rezende, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema e também aos nossos convidados, o Wagner Pereira, o Ivan Ângelo, o Tiago Sivaletti e o Marcos Florenci. Até o nosso próximo Sala de Cinema com outras histórias e bastidores do cinema brasileiro. Até lá. Música Tchau. Tchau.